salve galera bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui é o devaster e eu estou aqui hoje com o controle arcade genesis esse controle é do lucas rodolfo ele comprou comigo pelo mercado livre e como as regras agora entregue em 24 horas então já estou enviando para ele pediu com o tema do street fighter vamos ver se eu consigo levantar de novo a reputação aí tá fácil não gente quem conhece que sabe muito bem que fazer o controle customizado enviar 24 horas é praticamente impossível aí estou fazendo deixando eles previamente prontos só o cliente já escolher então o tema fica já pronto naquela sequência esse aqui por exemplo a playstation 4 3 pc rafbel se o cara pedisse ele para o x-box não tinha jeito vai esquentar aqui e esse garoto e aí o outro De novo Agora foi rápida demais Bom, vamos dar mais uns golpezinhos aí Rasteirinho com o Roryu Bom, deixa eu embalar aqui Que tem mais um outro pra eu fazer vídeo Mais um outro pra me enviar Agradeço ao Lucas Rodolfo pela compra Agradeço a vocês que acompanham o meu canal Aquele abraço, valeu! Agradeço a vocês